Estamos aqui mais um vídeo de visão top no canal do Luke e nesse vídeo aqui diferenciado rapaziada Vamos aqui, certo? Trabalhar de guincho rapaziada, já tô com o carro do guincho aqui, dá uma atenção tropinha Você é louco hein, carro do guincho aí E tem um cliente aqui rapaziada, que chamou pelo app aí Pra gente poder resgatar ele lá, ele tá lá no shopping mano Mas antes de a gente constar lá eu vou ligar pra ele, certo? Vou digitar o número dele aqui no meu celular, certo? Pra gente trombar ele e ver o... Tá por dentro rapaziada, o que aconteceu com o carro dele aí Ele falou que o carro dele quebrou mano, do nada, acho que foi a turbina rapaziada Que ele tem um up aí mano, ele comentou por cima lá no aplicativo lá Falou que tinha um up mano, então eu vou ligar pra ele aqui Tu, 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 tu Alô? Alô? E aí Jeffer Falei De boa? De boa Então men, deixa eu te falar, você tá indo no shopping? Sim, tô aqui Então, deixa eu falar pra você O que aconteceu com o seu carro? Ah, não sei Ele é turbo, né? Aí eu acho que deu bem ruim na turbina aqui Sei lá mano Eu acho que subiu demais a pressão A válvula deu ruim Você acha que trincou o coletor dele aí? É, alguma coisa assim Não entendo muito Mas acho que deu ruim Tá muito fraco e tal Não quer nem ligar às vezes Beleza, pra onde você vai querer que leva o carro? É, ali na... Pode ser ali na minha casa mesmo Tá Eu vou passar a casa então, né? Sim Então tá bom Já tô chegando e a gente se fala Falou, mano Falou Aí rapaziada Ele já tá ali, ó Certo? O up dele, mano Branco, ó Que up bonito, rapaziada Só que deu ruim, mano Deu ruim no upzinho dele aí Acho que zoou a turbina, mano Deve ter zoado a turbina aí Ó, tamo chegando, rapaziada Eu vou falar com ele aí, certo? Deixa eu encostar o carro aqui Que eu vou falar com ele aqui, rapaziada Dá atenção, hein? Celo o carro do bichão aí, rapaziada E aí, meu parceiro Tranquilo? Falei, mano Então Nossa, mano O upzinho tá novo, hein, pai Caramba É, tô novinho Então você acha que é o coletor do turbo? Eu acho Ele tá muito fraco E também às vezes não liga, sabe? Ele tá muito fraco A caixa deu também até pro bê no motor Nossa, top, mano Nossa Mas carro tá muito top Mas vai ser complicado pra arrumar, hein Mas vamos lá Vou guinchar ele Vou colocar aqui pra você, tá? Tá dando aqui, ó Coloca onde que é o endereço da sua casa? Na... É a... Rua João Peixe Você consegue andar com ele, pelo menos? Derrotatório Você consegue andar com ele? Um pouquinho? Só pra gente Dá uma manobrada aí Aí, acho Aí, pegou, pegou Pegou Mas ele tá saindo... Tá saindo fumaça, hein, mano Tá, mano Então, eu coloquei seu endereço aqui, ó Deu 150, pai Beleza Então, beleza Calma aí Eu só dar uma arrumadinha Aí Aí, boa Então, é isso, meu rei Coloca aí Engata o carro Coloca aí Engata o carro Puxa o freio de mão Certo? Sim Pera aí, peraí Peraí, peraí Deu ruim Deu ruim Deu ruim Calma aí Volta lá Volta lá Que esse guincho aqui é novo, pai É novo esse guincho aqui E as travinhas dele soltam às vezes, hein, mano Então vai De novo É difícil Calma aí Aí Acho que agora vai Vou acionar aqui as travinhas Acho que assim Acho que segura, hein Aí, aí, aí Acho que assim tá bom já, né Eu acho que sim Só devagar Aí É, vai um pouquinho Aí, vai Eita Calma, calma Acho que vai cair Dá uma freada Pra ele ir pra frente Aí Isso Tem que ir bem devagar Aí, isso aí Então, rapaziada Vou levar ele aqui agora Aí, ó Na, perto da rotatória Certo? Onde é a casa dele Tá muguinchando É o carro do cliente Ó, Maria, ó Dá atenção Cê é louco E Meu primeiro dia aqui De trabalho no guincho, mano É um teste aí, rapaziada Pra ver se Eu passo aí Pra entrar Na empresa Eita De novo, hein Vamos posicionar ele lá De novo Aqui Acho que aqui dá Aqui no canto Tá Como o guincho é novo, rapaziada As travinhas ainda não tá 100% Entendeu? Mas a gente tá trabalhando aqui Pra usar elas Pra elas ficarem mais fixas Peraí que eu vou encostar o carro Aí Vai Deixa assim Vamos ver no máximo Acho que se você abaixar tudo Não trava não Não trava? Eu levanto mais um pouquinho Aí Mais um pouquinho só Acho que ir pra ir Aí Isso Vamos ver, rapaziada Ixi, rapaziada Tô mantendo problema Pra guinchar o upzinho aqui, mano Que que cê acha, meu parceiro? Cê quer que eu pegue o outro carro Do guincho lá? Não Acho que esse aqui dá É tipo Tem outro Tem outro carro do guincho Se quiser eu pego Não, pô Tem outro? Tem Tem outro É, pode ser então Então beleza, rapaziada Cês viram aí, ó A gente tá tendo problema Pra usar esse tipo de guincho aqui Pra guinchar o up dele Mas a gente vai pegar O outro carro do guincho aí, certo? Acompanha no próximo No próximo episódio aí Próximo vídeo, hein, rapaziada? Amassa no like Tamo junto É nóis